Ritmo agressivo, pra todas as danada Hoje tem bailão, então vai, se acaba Ritmo agressivo, pra todas as danada Hoje tem bailão, então vai, se acaba Oi Kika Kika e dispara, relaxa e não trava Vai mexendo, rebolando em cima da vara Oi Kika Kika e não para, relaxa e não trava Vai mexendo, rebolando em cima da vara Oi Kika Kika e dispara, relaxa e não trava Vai mexendo, rebolando em cima da vara Oi Kika Kika e não para, relaxa e não trava Vai mexendo, rebolando em cima da vara Em cima da vara Em cima da vara Ritmo agressivo, pra todos os danado Hoje tem bailão, e eu vou, e me acabo Ritmo agressivo, pra todos os danado Hoje tem bailão, e eu vou, e me acabo Kika Kika e não para, rebolando em cima da vara Kika Kika e não para, rebolando em cima da vara Kika Kika e não para, rebolando em cima da vara Kika Kika e não para, rebolando em cima da vara Em cima da vara Em cima da vara Transcrição e Legendas Pedro Negri